No mundo onde quando a gente falar de lançamento sempre vai se remeter no modelo eletrificado, um híbrido, um modelo 100% elétrico e hoje não é diferente. A novidade é que a logo é da Renault, uma marca que está querendo colocar o pezinho ali no segmento premium e trazer alguns modelos mais parrudos e completos. O primeiro carro da marca a entrar nesse segmento está aqui do meu lado, 100% elétrico, com vocês o Renault Megane E-Tec. Será que vale um lugar aí na sua garagem? É isso meus amigos, seja muito bem-vindo caso você não conheça, eu sou o João Fuschini, bem-vindo ao canal Última Marcha. Estamos sempre falando de lançamento, test drive, avaliação, encontros, giro da semana também. Hoje estamos no interior de São Paulo, perto de Morungaba, para apresentar e para conhecer definitivamente o Renault Megane E-Tec. Você já viu ele aqui no canal com o Clayton Souza, ele conheceu o modelo europeu, só que agora definitivamente nós temos o carro que vai ser vendido aqui no Brasil com algumas pequenas mudanças que você vai conhecer a partir de agora. Não é novidade, o carro 100% elétrico e muito bonito, né? Você pode ver pela dianteira um design animal. Eu vim fazendo o test drive com esse carro aqui e não teve um que não virou o pescocito para olhar esse carrão. A gente tem a nova logo da Renault aqui em 2D, aquela fase de coisa 3D, sombreada, passou, né? Cada vez mais todas as marcas, eu não estou falando só de carro, vão minimalizar a coisa. Então assim está a logo da Renault aqui na frente, um detalhezinho encromado no meio aqui do preto brilhante. Farol full LED com DRL que desce aqui bem charmoso, né? Uma coisinha fininha que dá aquela famosa identidade visual para o carro e definitivamente um carro bem legal. O que chama atenção? Ele, apesar de ser um SUV, né? Você pode ver daí, ele é baixinho, né? Ele é com o teto baixo, então você tem uma sensação dele ser mais esportivo ainda. E isso vale também para as rodas que são grandes. Rodas de 18 polegadas com desenho também bem legal, que parece que ela está em movimento mesmo, estando parada. Eu gostei, pneus continental. Vou até falar as medidas para vocês. 1,95, 60. Belezinha? Seguindo aqui para a lateral, um detalhezinho em preto aqui na parte de baixo, retrovisor na cor preta com repetidor de seta e não temos a câmera. Ou temos? Com licença, edição. Temos sim uma camerazinha aqui para ajudar na visão. Você pode ver que tem também um cromadinho que passa por toda a lateral do carro e desce aqui, deixando ele com uma cara até meio que esporte backzada, né? É meio cu pesado, eu achei interessante. Um pequeno spoiler, vou passar aqui na frente. Um pequeno spoiler que desce aqui para a traseira. Está passando de novo ali a Gil Brandão atrás da gente, mas não tem problema. E aqui as lanternas que vêm da lateral e cruzam toda a tampa do porta-malas, passando também em cima aí da logo da Renault. Com o nome, ressuscitaram, né? O nome Megane e esse Ezinho aqui com esse detalhezinho que remete aí os modelos elétricos, né? Os famosos E-Tec da Renault. Aqui na parte de baixo, para-choques em preto com sensores de estacionamento e a câmera também aqui na parte de baixo. Em relação a design, meus amigos, é isso. Vamos começar a falar agora um pouquinho de dimensões. Antes de eu falar do porta-malas, vou falar um pouquinho de entre-eixos e comprimento. Esse carro tem 1,52m de altura, como eu falei, é baixinho. E entre-eixos, né? Que vai ditar aí o tamanho do espaço para quem vai sentado atrás. Mais 2,68m. Aqui na traseira, no porta-malas, você tem um botão, né? Que é bem disfarçadinho, um quadradinho aqui, que nem parece que é nada, mas é para você abrir o porta-malas. Eu achei que esse carro teria uma abertura elétrica, mas não, tá? É tudo manual, tanto para abrir quanto para fechar. Você não tem um botãozinho. E aqui, né? No porta-malas, nós temos 440 litros de capacidade, onde o nosso Sinegra guardou a bela mochila dele aqui, comprada claramente nos sites da China. Não é mesmo? Coisa que a Renault não fez. Afinal, esse carro aqui é fabricado na França. Aqui na parte de baixo, temos mais um compartimento, que é guardado aqui, ó. O cabo, que é aquele que você liga no Allbox, liga no seu carro e carrega. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esses dados de carregamento. Tá difícil aqui? Então ele fica aqui na parte de baixo e para fechar é aquela coisa, né? Aquele muque, né? Então você já trabalha aqui o seu bíceps buscando sempre o shape aesthetic. Não é mesmo? Então é isso. Vamos falar um pouquinho da parte interna desse carrão aqui, antes da gente dirigir e falar também de dados de aceleração e consumo de bateria. Bora! Então vamos lá. Vamos falar desse entre-eixos, já que eu citei, né? Então temos um baita espaço aqui. Um baita não, mas temos um espaço bom. Você pode ver, ó. Eu tenho 1,67m de altura, não sou lá grande coisa. Os tecidos também chamam a atenção aqui. Não é em couro, tá, galera? Esse carro aqui é todo reciclável. Então todo material trabalhado aí na reciclagem, sustentabilidade. A Renault tá vindo com essa pegada também. Então quando você vê esse tecido aqui... Ah, economizando... Não. Não é isso a ideia. A ideia é ser ecologicamente correto também. Aí a gente fala de descarte de bateria numa outra oportunidade. Mas aqui temos mais que um pulso aqui, que um punho. Porque um pulso é bom. Mais que um pulso com certeza, mas bastante espaço. Porta-revistas pros dois ocupantes. Em cima um ledzinho. Lugarzinho pra você pendurar sua camiseta. Plástico aqui nas portas. Bem plástico, né? Bastante plástico. Nada aqui na verdade em soft. Aqui no meio duas saídas de ar-condicionado. Também no plástico duro. Então acho que poderia ter caprichado um pouquinho mais no acabamento aqui na parte de trás. E também duas saídas USB-C, ok? Se você tem um cabo USB, procure atualizar. Aqui temos três encostos de cabeça, mas não temos o apoio pro braço, né? Normalmente o pessoal puxa aqui pra dar aquela escoradinha bacana com porta-copos. Não temos. E Isofix pra você fixar a cadeirinha de criança. E é isso. Beleza, meus amores? Não temos teto solar. Acho que também foi um pouco de economia. Os bancos aqui da frente, os europeus, tem regulagem elétrica. No brasileiro não temos também. Então eu acho que isso, no final das contas, tem que ser, né? Corte de gasto ali pra esse carro custar um pouco menos. Até porque a ofensiva chinesa tá demais com os carros da BYD, GWM. Então a Renault tem que realmente pensar no preço aí. Que me desculpa se você tá vendo esse vídeo pra saber, mas por enquanto ainda não temos. Pode ser que, se hoje for a data do lançamento, mais ou menos dia 21, dia 22 aí de setembro, esse preço já vai tá ali na descrição do vídeo. Então pode dar uma olhadinha ali pra ver se você vai se assustar ou não. Vamos agora ali pra parte de quem vai na frente, que também é bem interessante. Antes da gente detalhar o espaço ali de quem vai sentado na frente, vamos falar um pouco sobre a carga. Que muita gente tem dúvida. Esse carro tem três tipos de carregamento. Tem o doméstico, que é aquele da tomadinha 220 que você tem na sua casa, de 2.3 kW, que vai carregar o seu Megane de 0 a 100% em mais ou menos 30 horas. E aí você tem também o AC de 22 kW, que é o famoso Wow Box, que demora mais ou menos 3 horas e 15. E aí você tem também o terceiro tipo, que é o carregador DC, que é o ultra rápido, o mais potente de todos, de 130 kW, que faz também você completar de 0 a 100% em 1 hora e 15. Vale lembrar que não é orientado pelas montadoras você deixar acabar no zero, até porque aí o seu carro pararia, né? Então você sempre tá carregando ele antes de terminar e também nunca carrega 100%. Fica ali entre 15% e 80%, mas é só pra você ter um parâmetro aí dos números, beleza? Então vamos lá, meus amigos. Definitivamente agora aqui com o solzinho batendo. Tô um pouquinho suado, mas vamos lá, liguei um pouquinho a motorização. O carro já está ligado pra você ver que não faz barulho. E aí você percebe a qualidade aqui, acompanhando também o mesmo tecido aqui dos bancos. Então tudo soft, né? Porque é tecido, então não é o plástico, né? Aí tem um detalhe em cromaço escovado, mas ia falar cromado, mas é mais escurinho. E a multimídia que vem aqui do lado. Lá no europeu a multimídia desce até aqui no meio, mas o brasileiro ficou com uma multimídia menor. E uma tela aqui no painel digital bem legal. Não sei se vocês conseguem ver, mas caso não dê eu vou jogar algumas imagens, porque reflete um pouquinho a luz do sol, mas temos conexões com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Aqui uma mesinha, né? Que funciona também como um carregador por indução do seu celular. Achei uma posição muito boa de você colocar o seu celular aqui pra carregar, né? Você pode ver ali talvez uma notificação de urgência sem tirar as mãos do volante. Então achei uma posição bem legal. E lá na parte de baixo a gente tem uma saída 12 volts pra você conseguir carregar também. Não tem USB por aqui, já que temos o carregador por indução. Então eu acho que faltou um USB aqui, mas eu devo procurar e achar. Exatamente, aqui ó, bem embaixo aqui da minha mão tem duas entradas USB-C. Essa é a chave, acompanhando também aí os detalhes da nova logo. E aqui por dentro abre, fecha e ilumina pra você ver onde tá. E abre também a tampa do porta-malas pela chave. Aqui embaixo dois porta-copos, um espaço bem grandão aqui no meio pra você também guardar alguma coisa. E é isso meus amigos, vamos passar agora aqui pro volante. Que é um volante bem bonito, o design também trabalhou. É o famoso da pelota quadrada, né? Um redondo quadrado. Então um volante que eu achei bonito, com umas dimensões um pouquinho menores do que a gente tá acostumado na Renault. Detalhes aqui pros controles, né? De cruzeiro, de piloto automático. Aqui na minha mão esquerda e multimídia e views aqui do painel de instrumentos na minha mão direita. As borboletas atrás do volante servem pra você usar a inércia do carro pra ir freando e regenerando bateria. Então você tem quatro modos aqui, até quatro níveis pra você fazer isso. Então você controla aqui por trás. Alguns controles de multimídia também ficam aqui atrás do volante. Like a Citroën e também Renault, né? Que sempre coloca os controles, não no volante, né? Mas aqui fixo na parte de trás. E o câmbio do carro também fica aqui, tipo os carros da Mercedes. Então você põe o P, o N, o Drive aqui por cima, né? Nessa alavanquinha. E é isso. Saídas de ar-condicionado diferenciadas aqui no meio e aqui na parte de baixo também. Isso aqui não é, né? É só essa e essa aqui. E um porta-luvas com um manual ali na parte de baixo pra você também entender tudo. Já essa parte aqui é o famoso plástico duro que a gente conhece. Beleza, meus amigos? Isso aqui é o apoio pro braço, como você viu, também abre, né? Você pode guardar alguma coisa aqui, o celular carregando. E você tem aqui um lugarzinho pra descansar a chave do carro. E aí daqui você toca a viagem. O que vocês acharam? E antes que eu me esqueça, meus amigos, você tá olhando aqui pelo retrovisor e tem um detalhe. Você clicando aqui na parte de trás, abre uma câmera lá na traseira, ó, pra você poder observar. É um paralelopípedo agora, não tá passando carro nenhum. Mas você pode tirar também e ter a imagem aí do seu espelho, que agora tá sendo o meu rosto. Então deixa o seu like aí pra ajudar a gente. Beleza. Apesar de não ser um carro a combustão, meus amigos, vamos abrir aqui, né? Ah, o que que há embaixo do capô de um carro elétrico? Vou dar aquela olhada antes pra não passar vergonha. Passei. Aqui. Então, ó, não temos nem pantográfico, Renault. Cortamos o mesmo custo, hein? Cadê? O editor vai ter que cortar. Em cima. Se fosse uma cobra, eu tava morto. Então aqui está, meus amigos, o motor do Megane Tec. Não é aquele tipo de motorização que fica no eixo, né? Como o Volvo, por exemplo, faz. Que, inclusive, a Renault coloca XC40 e BYD e o OnePlus como os concorrentes, entre aspas. Mas que o posicionamento desse carro vai ficar entre eles ali. Na minha opinião, o Volkswagen ID4 é o que mais se assemelha a esse carro aqui. Mas como a Volkswagen tá comercializando e, sim, alugando o carro, né? Por assinatura, definitivamente eles escolheram aí dois bons concorrentes. Mas, enfim, aqui, nessa motorização, a gente tem 220 cavalos de potência, 30,6 kgfm de torque. A bateria desse carro é de 60 kWh e é composta de 12 módulos e 24 células cada. Vai ser distribuído aí em duas camadas com garantia de 8 anos ou 160 mil quilômetros. Não é, né? Tem uma quilometragem. Não é igual, por exemplo, a BYD que não tem limite de quilometragem. Durante esse período aí, elas são substituídas gratuitamente, caso sofram em algum probleminha, que resulte em um nível inferior aí de 70% da sua capacidade. Em relação à autonomia, a Renault passa vários números. Mas eu vou passar pra vocês o que tá sendo mais usado agora, que é o valor PBEV do Inmetro, 337 km. Vou passar pra vocês também o outro número, tá aí na tela. 495 km no uso urbano e 463 km no uso rodoviário. Eu falei pra vocês aí do PBEV, porque é o que o Inmetro tá usando, né? Tá pegando esse número último aí de 400 que eu falei pra vocês e tirando 30%. Então esse tá sendo aí a base pra gente comparar com todos os outros carros elétricos. No caso, esse aqui tem uma boa autonomia. A gente veio andando, ele tem 3 modos de condução, 4 se você tiver o personalizado. Mas você consegue colocar ali entre o Eco, entre o Comfort e o Sport também. E é claro, pisando mais, vai gastar mais bateria. E andando na Maciota, você tranquilamente ultrapassa aí os 450 km. Palavras do diretor da Renault que fez Curitiba, São Paulo e disse que inevitavelmente ele faz aí 450 se você respeitar os níveis aí de velocidade das placas. Que tem reconhecimento de placa também, vamos falar de segurança, antes de pegar a estrada. Ele tem um ADAS completo, né? Então todos os sistemas aí de segurança. Eu destaco aí o farol auto adaptativo. O controle de velocidade também adaptativo. E o reconhecimento de placa, que também é um item bem legal. Aquele que lê, né? A plaquinha que tá na rua e joga ali pro painel. Pra você ter noção. Ah, aqui é 120, aqui é 110, aqui é 80. Então é uma tecnologia bem legal. Temos uma manta aqui também. Não faz barulho, né? Mas talvez é pra segurar um pouquinho aí a temperatura do motor elétrico. Que aqui no caso a bateria, uma coisa interessante também. O capô é bem levinho, tá galera? Uma coisa interessante também que eles falaram. É que o resfriamento da bateria desse carro aqui, que é bem fininha e fica achatado ali na parte de baixo. Tem um resfriamento via água, ok? Então a água que acaba resfriando a bateria deste carro aqui. Beleza, meus amigos? Muito bate-papo. Mostrei praticamente tudo. Até o que você está vendo eu detalhei pra vocês. Mas agora vamos dar uma voltinha pra você de fato saber como é que é o handling junto comigo. E se vale a pena ou não. Apesar de que eu não sei o preço, né? Desse carro aqui. Então tá aí na descrição, você sabe antes de mim, desse João que você tá vendo agora. Mas eu espero que seja ali por volta dos... 289 mil, 300 reais. Será? Fica aí a dúvida, né? Do João do passado. Porque o João do presente agora já sabe. E o do futuro já tá imaginando outro preço também, entendeu? Bora! Andar! Bom, então vamos lá, meus amigos. Estou aqui agora no test drive. Saindo com o Megane. Aqui ao meu lado talvez um joelhinho, um pezinho de André Deliberato. Da Webmoto. Se você puder dar um joinha aqui nessa altura aqui pro pessoal. É isso. Temos um joinha. Não vai falar. A gente já veio conversando bastante. Então... Estamos saindo aqui. Eu quis mostrar pra vocês logo a saída. Pra vocês terem uma noção. Ó. Do barulhinho que faz. Então vamos lá, galera. Voltando aqui. A gente só deu uma olhadinha no mapa aí. Fiz um cortezinho rápido. Mas... O que eu quero mostrar pra vocês? Vou sair daqui. O silêncio a bordo, né? Logo de início. Que não temos muita gente falando. Tá pronto. Desativado. Vamos dar uma saída aqui pra vocês verem. Como é que funciona? Estou no modo comfort, tá? Lembrando que tem três modos de condução. Ó. O carro anda, tá? Anda bem. Estamos falando de modo comfort ainda. Que ele vai prezar aí uma economia da bateria. Então não entrega tudo que dá. A gente pode... Oi? A gente vai sair logo aqui. Logo à direita. Vamos aqui pra direita. Ainda mesmo que temos um copiloto astuto. Seguimos aqui pra direita. Rumo a Morungaba. Um test drive aí de mais ou menos 40 km. Volantinho gostosinho, tá? De segurar. Revestido em couro. E aqui temos, inclusive, o Multisense, que é o modo de condução. É isso, André? Isso. Então você aperta e você não roda, né? Então estamos aqui clicando e temos modo eco, modo comfort, modo eco, modo esporte e modo personal. E aí você pode personalizar da forma que quiseres. Eu vou usar um pouquinho aqui o modo esporte. Já muda aqui a cor do painel, né? Temos um resquício vermelho. E eu já vejo aqui que ele realmente fica um pouquinho mais arisco. Motorização. São 220 cavalos de potência. A gente tá falando de 30,6 kgfm de torque. Números bons, números equivalentes até aí, um pouquinho, eu acho que é o seu maior rival, que é o Volkswagen ID.4. É um carro que anda bem, viu? Tô tentando até passar as informações aqui, mas fica difícil. Porque a gente quer acelerar, quer sair de trás, mas definitivamente é um carro muito na mão. Então, ó, esse modo esporte ainda entrega mais. Modo comfort ali dá uma segurada, o modo eco dá uma segurada ainda maior. Isso que o André aqui andou e já tinha me falado. Então agora eu coloquei no modo eco. Sai a cor vermelha e predomina as cores verdes. Como é de praxe. E agora definitivamente a gente vê aqui, ó. É o piso fundo. E ele segura bem. Definitivamente é o melhor Renault que eu já andei aqui no Brasil. Então, esqueça o que você conhece aí de Kwidetec, de Sandero, de Logan. Porque aqui é um outro patamar de absolutamente tudo. Então é um carro com uma qualidade de acabamento muito boa, quando eu também mostrei pra vocês. Mas aqui no pilote é onde ele mais demonstra aí toda a sua qualidade. E saímos aqui pra terminar, né? Nesse modo esporte. Pra dar mais uma acelerada. Estamos a 95 km. Pisei. 122 km. 132 km. Até a retomada é legal desse carro aqui. Beleza, meus amigos? Nosso primeiro contato. Teremos mais um contato aí com o Cleiton Souza no lançamento desse carro. A gente tá fazendo uma van premiera. Então, quase aí, praticamente um mês, 20 e poucos dias antes do embargo desse carro cair. Não sabemos o preço. Tá na descrição. Mas definitivamente é um carro bem legal. E bem-vindo ao Brasil, né? Demorou. A gente já tinha visto ele parado. Gravamos, inclusive. Cleiton Souza gravou esse carro parado. Agora eu tô tendo a oportunidade de guiar. E o Cleiton também vai poder guiar depois aí no lançamento pra mais jornalistas. Por enquanto, só a gente. Um grupo seleto. Tá andando pra poder gravar aí no dia do embargo. Passar todas as informações já com impressões ao volante pra vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Mostrei o carro por fora. Falei dos detalhes internos. E agora a gente dá uma pequena aceleradinha aqui. Mas eu gostei. Vamos ver quanto a Renault vai precificar pra saber se vai realmente disputar. ou se ele vai ficar parado ali como portfólio, mas sem vender tanto assim por conta do preço, né? Afinal de contas, a China chegou com os três pés na porta. Beleza, meus amigos? Um forte abraço. Se você ainda não é inscrito do canal, por favor, se inscreva. André Deliberato. Instagram? Arroba André Deliberato. Arroba André Deliberato. Apresentador do Web Motors. Claramente você já deve ter visto um vídeo dele aí. Siga o Web Motors também aqui no YouTube. Beleza, meus amigos? Um forte abraço. E até o nosso próximo encontro. A última aceleradinha. Tem a coladinha no banco. Divertido, tá? Bem divertido. Valeu. Divertido, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti